Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. Olá pessoal, eu estou muito feliz em estar com vocês para mais um Líder S.A. Peço licença para entrar em sua casa e conto com a sua audiência a partir de agora aqui no nosso SBT. No programa de hoje eu entrevisto o Marston Costa, executivo C-Level que atuou na América Latina desde startups até empresas da Fortune 500, nas áreas de comunicação, internet, mídia, entretenimento, varejo e finanças, além de ser um dos nossos colunistas do Líder S.A. no portal SBTinterior.com. Um dos mais recentes desafios de Costa foi ajudar a estruturar a operação da ROCO como Managing Director e da Netflix na posição de Diretor de Desenvolvimento de Negócios. Atuou como Diretor de Desenvolvimento de Negócios também na Mastercard, além de ter exercido posições na Microsoft, Telefônica, Nokia e HP. Atualmente é Diretor de Negócios da Century e Conselheiro de Administração para Empresas dos setores de Telecomunicações, Serviços, Publicidade e Educação, além de colunista da Isto é Dinheiro, Teletime e aqui do nosso SBT Interior. Marston, uma alegria contar com a sua presença para falarmos de inovação, tecnologia, cultura organizacional e muito mais. Bem-vindo ao Líder S.A. e ao SBT. Tudo bem, Ricardo? Muito obrigado pelas boas-vindas e é um prazer estar contigo e com todos que nos assistem. Tenho boas histórias para contar. Tenho certeza, o prazer e a alegria são todos nossos. Afinal de contas, você foi um dos responsáveis pela implantação de várias plataformas na parte de streaming, na parte de finanças. Eu vou começar com o streaming, afinal de contas, nesse momento nós estamos fazendo essa gravação. Você no SBT Anhanguera, eu no estúdio do Líder S.A. em Curitiba, a produção no SBT de Arasatuba, a dinâmica mudou, muita coisa mudou. Conta para a gente o que vem mudando e o que vai mudar, Marston. Mudou, mudou mesmo, mudou bastante e vai mudar ainda mais para as pessoas que ainda pensam que o streaming já está saturado, já é uma coisa que todos dominam, etc. Mas, na verdade, ele está apenas começando e as mudanças que aconteceram nos últimos anos, muito em virtude das redes, principalmente as redes móveis, não tanto as redes fixas, mas as redes móveis que permitiram um maior acesso das pessoas a essa conectividade e com velocidades cada vez maiores. Isso tem mudado completamente o hábito de consumo de vídeo, de uso de plataformas de vídeo e isso fez, ao mudar, principalmente os mylanes, os mais jovens, que normalmente são os primeiros a adotar as inovações, eles mudaram completamente esses hábitos e foram incorporando esses novos hábitos dentro dos seus lares, seus pais, seus amigos, parentes, etc. E isso foi criando um novo ambiente completamente diferente daquilo que a minha geração, por exemplo, foi criada assistindo televisão, onde eu literalmente esperava lá o desenho, na época, quando criança, que eu gostava do pica-pau, dos Jetsons, que era o meu desenho favorito, falando sobre inovação e coisas do futuro. E para quem cresceu nesse ambiente de ligar a televisão e esperar para poder assistir algo, o streaming mudou absolutamente tudo na vida dessas pessoas e vai mudar muito mais com outras tecnologias que vão chegar em breve, estou falando em breve e provavelmente ano que vem já. O Lideracea é um programa, na verdade, que entrevista as lideranças, mas é um programa de histórias também. Eu pulei a primeira página dessa história pela coincidência de você também estar nesse momento a trabalho dentro de uma das emissoras do SBT, na nossa matriz em São Paulo, mas eu quero que você compartilhe um pouco da sua trajetória, que é brilhante e tem muita coisa legal. O nosso telespectador e a nossa telespectadora sempre gostam de saber como começou e como se construiu uma carreira de sucesso como a sua. Conta para a gente, Omarson. Eu, na verdade, me formei em computação, que é a minha paixão. Eu sou apaixonado por tecnologia e por computação especificamente. Ao longo dessa trajetória, eu sempre olhava para o pessoal de marketing, que estava sempre fazendo festa, lançando produto, falando com imprensa. Eu falava, rapaz, o que eu estou fazendo aqui no pessoal de tecnologia? Eu tenho que estar no marketing, que tem festa e tal, tem bacana. E aí eu me formei em marketing. Eu não aceitava ficar lá dentro do mundo da tecnologia. Eu falei, quero ir para o grupo do marketing. E um dia na minha carreira eu já estava feliz, conhecia tudo de marketing, me formei em marketing, me formei em computação e fui fazer uma apresentação que uma pessoa de finanças acabou comigo. Fez um monte de perguntas que eu não sabia nada. Eu falei, rapaz, como é que eu vou responder tudo isso? Então, eu fui para a escola, porque eu não aceito, não, e fui estudar finanças. E aí eu me formei em finanças, marketing e tecnologia. E aí um belo dia, estava feliz, já sabia de tudo, conhecia quase tudo. E encontrei um advogado que me disse a mesma coisa. Não, você não pode, porque isso é ilegal. Aí eu falei, não, então eu vou estudar direito. Então, a verdade é que eu fui estudando na minha vida, não porque eu sou um profissional ou uma pessoa estudiosa, mas porque eu sou um inconformado. Eu não aceito quando alguém me diz, não, quando eu quero fazer alguma coisa, eu acredito naquilo que tem que ser feito, eu realmente não, eu sou imparável. Eu vou atrás, eu começo a estudar para debater e para formatar essa ideia, para fazer essa ideia funcionar. Então, eu acabei me formando em quatro graduações, em quatro áreas totalmente distintas, direito, tecnologia, finanças e marketing, e acabei me tornando um profissional de negócios. Então, hoje eu falo de negócio de uma maneira muito ampla, porque em qualquer ambiente que eu entro, sempre haverão esses profissionais, o de finanças, o de tecnologia, o de direito, que vai falar, não, não dá, não, não pode, né? O homem não pode voar, o Márcio, pode. A luz elétrica, não, vai. Então, a minha história foi um pouco dessa maneira que foi acontecendo. Eu fui estudando e fui desafiando as organizações a qual eu trabalhei e fui mudando esse ambiente em que eu trabalhava. E, essencialmente, eu sempre caía nessas situações quando eu tinha que lançar um produto altamente inovador. Uma história bem interessante que tem a ver com streaming, eu trabalhei para uma operadora aqui no Brasil, e na época eu era um jovem gerente, eu tinha 30 e poucos anos, e o meu chefe desceu na minha sala, saiu lá da vice-presidência, veio para a minha sala e falou, o Márcio, vamos lançar TV no celular, isso era 2004, não havia 3G no Brasil, nós estávamos entre o 2,5G e o 3G, né? Aí você falava, rapaz, isso aqui nem funciona para mandar SMS e o cara quer lançar televisão no celular, você está maluco, né, chefe? E, obviamente, foi fazer a consulta e tal, e aí o pessoal de direito, o pessoal da área jurídica falou, não, televisão é uma coisa e telecomunicações é outra. Eu falei, não, meu querido. Aliás, eu já comprei o pacote na televisão, vou lançar, vou fazer campanha, e, ó, estou te informando que eu vou lançar, o que vai dar de problema depois, segura aí, porque eu vou lançar, com você ou sem você. Então, essas confusões que eu arrumava na época no meu trabalho, que, aliás, era o meu chefe, que estava comprando a briga, por isso que eu pude fazer isso, e a gente acabou inovando e criando, na época, a primeira série de celular. Na época, estou falando de antes de iPhone, hein? Então, nós chamávamos aquilo de Mobisodes, era o Episodes Mobile, ou Mobile Episodes, né? Então, era o episódio de uma série mobile. E o celular, na época, não tinha como armazenar nada, não tinha como processar direito, a tela era horrível, enfim, era um mundo pré-iPhone, né? Mas nós lançávamos a série, ela tinha capítulos de um minuto. Imagina, por quê? Porque era rede 3G, você não conseguia transmitir por muito tempo, né? Então, a gente mandava capítulos de um minuto e lançamos a primeira série aqui no Brasil, que foram 12 minutos, 12 episódios de um minuto, no celular. É nessas horas que você separa os líderes dos liderados, aqueles que acreditam na mudança e aqueles que seguem a mudança, dizendo, não, isso não é possível. Para mim, acho que essa é a grande diferença, e o streaming passa por aí. Não, não, o streaming é coisa de jovem. Não, meu querido, não é. E vai mudar a televisão completamente no planeta inteiro. Marston, tomando a licença poética da palavra que você usou, imparável, através da sua imparabilidade, você acabou virando uma página no livro do CEO global da Netflix. Conta um pouquinho como se lança um produto no mercado como a Netflix, que você participou do lançamento dela no Brasil. Netflix é uma companhia muito singular, eu diria que, se não foi a melhor, é uma das melhores organizações para a qual eu tive a oportunidade de trabalhar. Mas eu trabalhei na Netflix e eu gosto, eu sempre pego e trabalho para as organizações no momento em que ela está crescendo. Quando se torna um produto estável, um produto que todo mundo já conhece, eu fico chateado, eu fico aborrecido, porque não tem mais nada para fazer, é tudo a mesma coisa, o dia a dia acaba consumindo as empresas, as pessoas, e aí eu vou mudar e vou fazer outras coisas. Quando eu cheguei para a Netflix, a Netflix era, eu chamava de mato alto, foi na segunda temporada de House of Cards, só tinha House of Cards, não tinha mais nada. Quando eu entrei, havia um meme na internet que era, sim, Netflix, para assistir o que você já viu. Porque não havia nada no catálogo de novo, eram todos os filmes antigos, dos grandes estúdios e tal. E tinha uma série de dificuldades técnicas, o produto era um produto... Parece que quando você fala assim, você está falando de décadas, eu estou falando de 2015, estou falando de cinco anos atrás. E você vê como a tecnologia, então, tem essa velocidade. Entrei na Netflix naquele momento ainda, éramos dez pessoas, se eu não estou enganado, acho que foi o sétimo ou oitavo, era numa sala alugada, não tinha escritório no Brasil, trabalhávamos de uma maneira totalmente autônoma, a Netflix não trabalha com o conceito de presidente no Brasil, presidente da América Latina, é uma cultura de trabalho e organizacional muito diferente também em relação a isso. Eu havia chegado há 15 dias na companhia e recebo uma procuração dos Estados Unidos me dando plenos poderes. Era uma folha, uma folha. Ô, Márcio, você tem plenos poderes para assinar o que você quiser. Eu olhei para aquilo e falei, não, acho que alguém está maluco aqui nessa coisa. Eu acabei de chegar, primeiro, eles mal me conhecem. Segundo, ele está me dando plenos poderes. Se eu quiser construir um shopping center aqui de um bilhão de dólares, eu tenho poder para assinar isso. Eu acho que eles estão malucos, deve estar alguma coisa errada. Então, liguei lá para o pessoal dos Estados Unidos e falei assim, olha, vocês me mandaram aqui uma procuração com plenos poderes. É assim, Márcio, não está correto. Eu falei, mas se eu assinar um contrato sozinho de um bilhão de dólares, é isso? Está valendo? É, Márcio, é isso mesmo. E aí eles me contaram duas coisas. A primeira coisa, que tem a ver com a cultura da Netflix, um dos pilares da organização é liberdade com responsabilidade. Então, eu literalmente tinha aquele poder do ponto de vista jurídico de assinar pela organização. E apenas a minha caneta, mais nada. Então, se eu li ou se eu não li e assinasse, poderia ser um desastre, como poderia ser muito certo. O segundo, que eu achei superinteressante, é que a organização falou o seguinte, ô, Márcio, se nós te demos esse poder, é porque acreditamos em você, confiamos em você e sabemos e fizemos uma boa contratação. É mais importante você fazer uma boa contratação e levar mais tempo em trazer a pessoa certa do que você simplesmente contratar de uma maneira rápida e depois descobrir que não era a pessoa adequada para a posição correta. Então, esses são os dois princípios que me foi apresentado há 15 dias de entrada na Netflix. Ô, Márcio, a questão da cultura organizacional é muito presente, como você mesmo relatou na Netflix, mas na sua trajetória como um todo. Como você percebe que isso impacta dentro das organizações, por conseguinte, nos colaboradores, por conseguinte, no resultado financeiro das companhias, das famílias, da sociedade, em última análise. Como você percebe a importância da cultura organizacional para o negócio como um todo? Interessantíssimo. A sociedade japonesa, ela tem uma cultura muito ampla no sentido de enxergar a sociedade como um todo e não apenas as organizações e os indivíduos. A Federação de Indústrias Japonesas, ela tem uma visão que inclui, por exemplo, a sociedade como um todo. Então, eles chamam de a sociedade inteligente, a sociedade do século XXI, ela não trata apenas o indivíduo ou a empresa, ela trata o indivíduo, a empresa, o governo, as relações de trabalho entre todas essas entidades e qual é o arcabouço jurídico e tecnológico necessário para poder sustentar uma sociedade como um todo. Veja o quão profundo é essa visão japonesa. Pois bem, agora vamos voltar aqui ao Brasil. Temos uma imensa dificuldade de fazer uma organização entre iniciativa privada, governo e indivíduos. É muito difícil você orquestrar esses três pilares de uma maneira que você consiga colocar todos numa mesma direção. Então, eu diria que as organizações brasileiras elas são sobreviventes, elas têm que lidar com a imprezibilidade do país, a imprezibilidade de governo, que, enfim, cada hora é uma política que muitas vezes não tem uma direção coesa e firme para que você faça um planejamento adequado dos negócios e isso impacta na vida das pessoas de uma maneira geral. Então, eu acredito que o maior desafio das organizações em relação a isso, para você fazer inovação, você precisa de ter previsibilidade e uma visão de médio e longo prazo. Não adianta você pensar em curto prazo com inovação. Fazer o novo sem saber para onde está indo sempre é muito difícil. E dentro disso, eu queria saber para você o que significa liderar, o que significa liderança na sua visão tendo essa amplitude das organizações que você passou em diferentes negócios. Liderar, Ricardo, em minha concepção e do ponto de vista empresarial, é você ter a coragem de fazer o que poucos fazem. Eu acho muito interessante quando você apresenta ideias dentro das empresas e uma das perguntas muito comuns em todas as organizações é, mas alguém já fez isso? Ah, mas se ninguém fez, então realmente deve ser arriscado, né? E aí voltamos aos exemplos. Olha, nunca ninguém voou. Ah, então, Santos Dumont não iria inventar um avião. Olha, nunca ninguém andou num carro, então Ford não teria criado o automóvel. Então, essa pergunta de, ah, nunca ninguém fez, isso parece ser arriscado, não vamos fazer, é o que mata qualquer organização. Você tem que ter a coragem de fazer a inovação, mas não ser irresponsável, né? Óbvio que você vai entrar num avião, mas seria bom você levar um paraquedas, seria bom você fazer um curso de primeiro socorro, seria bom você... Óbvio que você tem que tomar prevenções para minimizar e mitigar os riscos, mas você não pode deter a inovação pelo medo, né? A Netflix é uma companhia startup criada numa cidade chamada Los Gatos. Para quem já foi nos Vales do Silício, a cidade tem a igreja, a prefeitura e a Netflix, não tem nada, é minúscula a cidade. E se tornou a maior companhia de entretenimento do planeta. Por quê? Porque teve visão e a coragem de inovar. Então, não é questão do seu tamanho. Ah, nós somos pequenos, não vamos desafiar as grandes. Pelo contrário, a coragem de fazer é para poucos. Para aqueles que têm o medo, o receio, a trava, né? De não ter a habilidade de seguir em frente, mitigando esses riscos, organizando isso, que vai acabar sofrendo com a inovação, porque a inovação virá de um jeito de hoje. Então, a liderança é você ter a coragem de inovar sempre e, obviamente, controlando e observando todos os riscos, mas jamais ter o medo de inovar. Aliás, organizações, quando elas são menores, por conseguinte, elas são também mais ágeis, é o momento mais propício também para inovar. E o sucesso, Marston, você que viu, passou em tantas companhias, viu tanta gente, além de você, naturalmente, mas tanta gente empreendendo sucesso, o que ele representa na sua vida? Ah, sucesso, a questão material, ela acontece ou não acontece para alguns, mas ela não é o primordial. O sucesso, na minha concepção, ele tem a ver com a satisfação de você realizar coisas que nunca ninguém fez. Eu gosto, por exemplo, dessa ideia do Elon Musk, de irmos à Marte. Por que não? Diriam, imagina, por que a gente não vai sair do nosso planetinha? E por que não vamos sair? Eu gosto das pessoas que pensam assim, por que não? Por que não podemos fazer isso? Então, o sucesso, para mim, ele é resultado de você desafiar isso através da liderança, da inovação, e, ao mesmo tempo, se divertir e lidar com pessoas com as quais você tem um enorme prazer de construir coisas, porque é muito gostoso quando você constrói algo que nunca ninguém fez e aquilo gera um resultado fantástico, então você pode compartilhar, é muito satisfatório. Nós estamos chegando ao final desse papo, eu sempre faço a pergunta de encerramento para compartilhar com o nosso telespectador e com a nossa telespectadora, a visão das grandes lideranças latino-americanas também de uma forma macro, mais ampla, sobre o nosso país. No seu caso, eu vou mudar um pouquinho a pergunta para quebrar um pouco o paradigma, então, não só, qual o Brasil que dá certo, vou usar a expressão que você criou aqui, qual é o Brasil imparável, Ormaz? O Brasil imparável são das pessoas que acreditam, que querem fazer e que vão fazer apesar da torcida dizer não vai dar certo, porque vai dar certo, o Brasil já deu certo, ele vai dar certo, apesar de todos ou muitos ainda não colaborarem com isso, mas venceremos. Marçom Costa, muito obrigado por esse papo, quero dizer a todas e todos que estão nos assistindo que você também encontra, a partir de agora, o conteúdo na coluna escrita, mensalmente, ao menos, o Marçom vai mandar um artigo para nós no nosso portal do SBT Interior do Líder S.A. Obrigado por esse papo, uma alegria conversar contigo aqui no programa da TV. Obrigado, Ricardo, um enorme prazer estar com você e com todos que nos ouviram. Eu quero agradecer imensamente a audiência de todas e todos vocês, é sempre uma honra, um privilégio, um orgulho contar com a sua companhia aqui no Líder S.A. na nossa emissora. Quero convidá-los e convidá-las para seguir no Instagram arroba ricardo.bmq arroba lider.sbt É um canal de comunicação para nós trocarmos também experiências em outra plataforma. Obrigado pela audiência e conto com vocês no próximo programa. Até lá! Líder S.A. O olhar do amanhã Oferecimento Marston Soluções em Recursos Humanos para a sua empresa Atendimento em todo o Brasil Atendimento em Recursos Humanos 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 Obrigado.